Na cidade de Santana do Manhoaçu, a Polícia Militar foi acionada por populares que informaram que um homem aparentemente embriagado estaria entrando em comércio e cometendo furtos. Os militares constataram que o homem havia sido contido e teve as mãos amarradas até a chegada da Polícia Militar. Uma das vítimas contou que o homem entrou na loja e levou 10 cadernos. Ué, caderno? Aham, primeira vez que eu vejo falar. Depois o criminoso saiu correndo, sentindo a uma rua, né, uma mercearia, é isso? Local onde foi contido. Testemunhas ainda informaram a Polícia Militar que o ator promoveu algazarro e baderna pela via fita. É, estava alterado, né? O material furtado foi recuperado e o criminoso preso. Aí você de casa já está pensando, mas é caderno, coitado. Lá tem o princípio da bagatela. É, lá na justiça, o princípio da bagatela vai dizer se é aquele furto que ele cometeu, se é uma coisa pequena. Aí o juiz vai desconsiderar. É lá. Mas aqui a gente está noticiando que a pessoa não pode entrar no estabelecimento e pegar qualquer coisa que seja, ainda que seja uma coisa pequena. É, não pode, gente. Quer o caderno? Procura alguém aí que esteja distribuindo material, as próprias prefeituras. Fala, ó, estou precisando de 10 cadernos. Pede na rede social, alguém sempre vai ajudar. Alguém sempre vai ajudar. Fazer o quê? Agora prometendo, provocando algazarro ainda, né? Gente do céu. Viva Santana do Manhã.